Eu vou pro baile, eu vou pro baile Sem calcinha Agora eu sou pirói, ninguém vai me segurar Naquele cheiro Sem calcinha Eu, 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 eu Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco, eu sou no tão bondão Sou cachorrona mesmo, o lácte que eu vou passar Agora eu sou pirói, ninguém vai me segurar Naquele cheiro Sem calcinha No local do tempo até mesmo o laço com a mina No computador, no mirante, outro no muro da esquina Na primeira tu já canta, eu não vou parar de novo Ai, que pirói, acabou, agora tá tudo até o outro Ai, vai Ai, que pirói, acabou, agora tá tudo até o outro Caiu lá, veste o mozul, agora vai falar pra tu Ela explicou com a xéria, é carente, dou o chate-cu Ela explicou com a xéria, é carente, dou o chate-cu Sem calcinha Vem, 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 calcinha Vem, vem, calcinha Agora eu sou pirói, ninguém vai me segurar Naquele cheiro Vem, vem, calcinha Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ou sou do tambor Tão cachorrona mesmo, o latim que eu vou passar Agora eu sou pirói, ninguém vai me segurar Tão cachorrona mesmo, o latim que eu vou passar De novo, ai, que pirói, acabou, agora tá tudo até o outro Ai, vai Ai, que pirói, acabou, agora tá tudo até o outro Eu queria andar na linha, tu não me deu valor Agora eu sento, soco, soco, faço até filme, bom Vem, vem, calcinha Vem, vem, cocina Vem, vem, cocina Vem, vem, cocina